Antes de eu cantar essa música, antes de eu cantar essa música, porque quando eu falo nesse nome, esse nome é poderoso, esse nome é Jesus. Amém, Jesus! Porventura não és o Filho de Deus, Ele é o meu Filho do Sol, e é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Cristo ao caminho do povo nos seguiu, como um cordeiro mundo, carregando uma cruz. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Tão inocente foi o sentinário, ou não tinha pecado, de nada se reclamou. Que Jesus Cristo é o Senhor Tremelar, toda a terra tremelar Quando a morte de Cristo Ele mora em céus Tremelar, toda a terra tremelar Ele mora em céus Tremelar, toda a terra tremelar Vamos ouvir as nossas vidas